Como é que nós, como adultos, podemos olhar a esse nosso passado e ver que estímulos foi que eu recebi e não recebi? E como somos seres humanos, começamos a ver as nossas qualidades, porque temos uma tendência muito grande de olhar defeitos e faltas. Comece a olhar as suas qualidades, no que você tem de bom. O que é bom em você? O que você faz que beneficia a si e aos outros? E onde é que está faltando? Você sente que as pessoas não gostam de você? Você sente que você é menos do que alguém? É porque você ainda está comparando. Então você deixar de lado as comparações. Você é quem você é. Resultado de todas essas experiências, inclusive da ancestralidade, que faz com que você seja quem você é neste momento. E perceba que é perfeita, perfeito como é. E que ao mesmo tempo está em transformação. E que pode ser cada vez melhor. E que pode ser cada vez melhor. E que pode ser cada vez melhor. E quando falha, quando erra, se não é aceito por um grupo, por um momento de, que interessante, como que eu crio causas e condições para que isso se transforme? Eu tenho jeito. Eu tenho jeito. Porque eu sou ser humano. E o ser humano tem infinitas possibilidades. Eu tenho jeito. E o ser humano tem infinitas possibilidades. E quando falha, quando falha, quando falha, se não é aceito. Eu tenho jeito. Eu tenho jeito. Então eu tenho vocês E você não tem golfinhos Para fui lá Então eu grito E isso fica mais adhens Estado me Played for the press Oh my babe Tchau. 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 Let me see it drop below Drop below Drop, 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 drop now Let me see it drop below Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí